Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Boa noite para todos, né? Eu tenho gente entrando, mas tentando entrar. É uma colega de vocês, gente, que já entrou e saiu três vezes. Eu estou conversando com ela no particular ali, ela me mandou a mensagem. E ela me passou a inveja muito grande, que está chovendo na cidade dela. Ela está na cidade dela. Nossa, aí eu vou dar falta para ela. Vou lembrar ela aqui agora, vou te dar falta, porque se você fazer uma coisa dessa, você não podia ter feito. Mas, olha, ele me mandou o áudio com o barulho da chuva, com a chuva, nossa. E está chovendo forte. Acreditam nisso? Aqui é a Nápoles, Kaique? Não, mas aqui também vai chover, com fé em Deus, gente. Vamos orar aí. Não, se Deus quiser. Vai chover mesmo, tem que chover, né? Até o Flamengo vai jogar hoje, né? E eu acho que o Flamengo vai perder. E não vai classificar, não. E aí vai ter trovoadas. Acredo, professor. O Flamengo vai perder, não. Tomara, mas não sei não, né, Júlia? Sei não. Vê que a coisa está indo. Até o Vasco está ganhando. Vê se tem base no negócio desse. Não sei, não é o Vasco, não. Ih, você vai cair, né? Vai caindo. Ou já se meter pelo menos um gol, já fica satisfeito. Nossa, a gente pode até perder. Porque a gente pode perder de quatro, né? Pode perder... Aí perde de quatro, né? É. Tem que perder de quatro gols de diferença. Então, se a gente perder, mas fazer um gol pelo menos... Fizer um gol pelo menos... E eu ainda vou te ser sincero. Se passar o... Jean... Se passar, eu achei ruim demais da conta de pegar o palmeiro. Eu queria pegar o galo, né? O galo. Hoje eu comi galo, falar de sinal do almoço, né? É... Pois é. Eu falei isso para a Janaína aqui agora, né? Caique. A gente é pobre. Eu entrei no site do Elon Musk. Conhece o Elon Musk? Você conhece ele? Não. Vocês não conhecem ele, não? Ei, mas... Não. O homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo. Passou o Jeff Bezos. Inclusive. Júlia, então você tem piscina, Júlia. Não está contando para nós. É, ué. E o Elon Musk, ele é dono da Tesla, uma marca de carro. É de muitas... E da espaçonave, né? Esses dias ele viajou aí no... Ele fez uma viagem aí com a espaçonave dele aí. alugou a espaçonave e levou. E lá na... E lá tinha o nome da Júlia. Fazer o quê, né? Aí estava o nome da Júlia. Aí por isso que ela está na espaçonave aí, ó. Chique, desse jeito. Isso explica muita coisa, né, professor? Aham. É, ué. Eu sei. Muito bom, professor. Não, mas nós temos que saber que internet que é essa. Porque a nossa aqui não presta. Onde ela está? A internet está boa? Pois é. É porque ela está num espaço sideral, meu filho. Ah, é verdade. Não, é porque é para dar uma equilibrada. Não é que ontem ela estava péssima. Aí hoje ela já está... Eu gostei desse negócio aí. Pois é. Olha, só chique mesmo. Vou arrumar um desse para mim. Esse você pegou aonde? Esse é do Mitch também? É, do Mitch. Ah, gostei. É chique isso aí. Mas vamos falar do futebol, né, Júlia? Ô, 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 Jean, o Palmeiras é freguês, né? Tem muitas partidas aí. E uma hora dessas, o que acontece? Ganha, né? Ganha da gente, né? E esse que é o problema. E aí você já viu. Então eu preferi o Galo, o Atlético. Nós estamos perdendo para o Atlético. Eu acho que já tem umas quatro partidas, assim. Eu tinha certeza que a gente ia ganhar, mas... É... Que o Flamengo costuma perder essas partidas, assim, não. Agora o Palmeiras está embirrado, eles, né? Estão embirradinhos, né? E aí... Ficou ontem, né? Vamos ver hoje. Vamos ver hoje, né? Tomara. Deus te ouça. Deus te ouça. Até a fé mesmo. Ficou meio sem fé. Assim. O time está meio... Meio estável, né? Estava aí, ele jogou umas partidas boas, mas está meio estável. Vamos? Vamos lá, né? Pessoal, então nós... Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Enquanto a turma vai entrando. Tem muita gente tentando entrar. E realmente está chovendo. Está chovendo aí na região de Jaraguá, de Goianésia, né? E isso é muito bom. Aqui está ventando, né? Deu um ventinho aqui. Não sei se vai chover hoje, não. Mas tomara que chove. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Olha, os slides... Acho que de madrugada, a hora que a gente tiver que levantar, meu Deus do céu. Não, mas é bom. Eu durmo com a janela toda aberta aqui. Aí levanto. Faz questão de levantar, se fechar a janela, os treinos. Gente, vamos utilizar os dois slides de semana passada. Eles estão no grupo de vocês. Da semana passada mesmo. Precisa da gente mandar ele agora para vocês? E está no Meet. Ou está no Google. Deixa eu mandar na classe lá de vocês. Está aberto mesmo? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aí vocês, fiquem com ele aberto. E a gente vai conversando. E aí vocês, fiquem com ele aberto. Manda aí ele para vocês. São esses dois slides. Este aqui, poder, política e Estado. E o outro sobre o poder. Este aqui. Vamos falar rapidamente sobre eles. Não vai dar para falar tudo, né? Porque a gente nem precisa. Ok? Mas vamos conversando. A gente parou em nação, né, professor? É, mas aqui tem um slide e a gente não vai utilizar mais, né? Porque é um elemento objetivo dele. Nós falamos sobre... Nós falamos sobre povo-território. Povo-território, governo soberano. E nação. E aquilo já acabou. Agora nós vamos utilizar esses outros dois. Bom, nós já conversamos a respeito da outra nossa prova. E aí eu lembro a vocês, né, gente? Lembro a vocês. Prova semana que vem, tá bom? A prova semana que vem. Ela estará aberta para vocês no dia 4 e vai até o dia 11, à meia-noite. Ok? Não terá uma aula. Vocês ficarão só por conta de fazer as provas, tá? Os professores de cada dia estarão sempre online com vocês, para que se acontecer algum problema, o professor ajude você, ajudará você a resolver o problema, tá? Principalmente no que diz respeito à disciplina dele. Ok? Então, o professor estará aqui. E eu estou vendo aqui uma coisa que o professor mandou aqui. Eu vou compartilhar aqui no próprio slide de vocês. Slide não. Marcelo mandando aí para vocês no grupo. Eu achei isso muito bom, tá? A fim de prevenir e reduzir os problemas de acesso, tá, 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 não sei o quê. Então, o Moodle, né, estará sempre online e tem esses dias específicos aqui para atender vocês, tá? Se vocês tiverem algum problema, pode entrar no Google Meet nesses dias, 10 horas da manhã, 18 horas, tá? No dia 4, nesses horários aí, vai estar aí, tá? E aí, tem um novo link, né, que é o link que é mais leve e funciona melhor para vocês. E aí o pessoal colocou aqui para vocês. Então, além dos professores estarem aqui e tudo mais, o próprio EAD estará na semana que vem também de plantão aí, tirando lutas e etc. E etc, e etc, e etc. No meu aqui, Camille, tá 87. Tá? 87. É, então... É... Então, aí a prova nossa acontecerá normalmente. Só lembrando, você... A prova abrirá 8 horas da manhã na segunda-feira, né? Ela não está em pano de fundo, não, Camille. Ela não é pano de... O que que você escreveu? Pano de quê? Não, não é pano de fundo que a Júlia está, não, tá? Nós já estávamos conversando aqui. Ela está... Ela está no espaço sideral. Todo mundo aqui, Janain, no Caí, ficava tudo com inveja, inclusive. Estava conversando, tá? É, então... Bom, então as provas são abertas, gente, tá? E fica disponível a semana toda, ok? É bom que vocês comecem a fazer a prova no dia da prova de cada um de professor, né? Mas vocês podem ir adiantando e ir fazendo aí, tá ok? Esta prova sem problema algum. Então, a prova abre 8 horas da manhã na segunda-feira, pega a prova de segunda-feira, se quiser fazer, pode abrir ela e faça. Lembrando que ela tem... Lembrando que ela tem 3 horas de duração. Você abriu ela, não vai fazer igual a Janaína faz aí, não, né? Igual ela fez semana passada, né? Ela abre aqui e vai fazer comida para os meninos, para o marido, né? Não faz isso, não. Faz a prova primeiro. Deixa os meninos aí com... Porque senão o tempo voa. Voa, mas voa mesmo. E aí depois, depois dá uma zebra, a internet cai, em falta de energia e etc, 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 né? Não, não estou falando hoje, estou falando no dia da prova, né? Então, a prova é tudo tranquilo. Pode ficar despreocupado vocês que é o primeiro período, tá? Prova tranquila. Daquelas questões que nós passamos para vocês, a gente elabora uma questão daquelas para a prova. Então, vai ter lá 20 questões ou 25 questões. O sistema vai recalcular e vai ter 10 ou 12 questões, tá bom? Não, a prova é de boa. Tanto é que vai ser tudo... É tudo objetivo, tá? Só no marcar X, tranquilo. Talvez eu faça uma prova direcionada para você, dependendo do resultado. Hoje, Kaique, aí eu fico um pouco nervoso. Aí, hoje eu peguei no estado de Minas, passei na PM. Ah, parabéns! Parabéns! Que ótimo! Que ótimo! Parabéns mesmo! É? E... Então, Kaique, se eu ficar nervoso, eu faço uma prova para você. Não, Zé, está tranquilo, tem jogo do Flamengo hoje. Então, é por isso mesmo que eu estou falando. Se eu ficar nervoso para mim perder... Não, o jogo é depois da aula. Não tem como ficar nervoso durante, não. Ah, mas nós estamos falando de prova, da prova semana que vem. Não, eu vou ganhar. Vou torcer para o Flamengo, então, hoje. Aham. Mas aí, torcer para o Flamengo, não precisa, não precisa, tá bom? É, só... Estou brincando. Pode torcer, sim. Tem grandes amigos, são torcedores do Vasco. Pois é, Camila. É assim, time grande joga todo dia. E é realmente, essa é uma questão. É dia sim, dia não. Semana que vem, em oito dias, o Flamengo joga quatro vezes. Quer dizer, é um dia sim, um dia não. Aí, é complicado. É, tem que jogar muito para ver se ganha pelo menos um. Não, nós ganhamos tudo até agora. Nós estamos ganhando tudo. É que o Vasco não interferiu. Se o Vasco interferir, já era para o Flamengo. É. O Vasco deu sorte. Foi o time que mais deu sorte nessas pandemias, né? Ele ganhou uma vez no Flamengo, deu um chute lá no gol, fez o gol, ganhou. E desceu para a segunda divisão. Não vai jogar mais para o Flamengo, né? Então, tem rico contra o Flamengo. Ah, parabéns. Fazer o quê? Está indicto contra o Flamengo. Então, vamos trabalhar, né, gente? Nós vamos falar, nós vamos falar aqui com vocês. Boa noite, Arlete. Tudo bem? Nós vamos falar com vocês hoje sobre a questão do poder. Então, estejam esse slide aqui. Vou esperar só os dois coleguinhas entrarem aqui, aí eu já compartilho o slide com vocês. Bom, objeto de estudo da ciência política, nós já falamos no primeiro dia de aula com vocês. É o Estado, né? A sua estrutura, o seu funcionamento. E é o poder, a busca do poder. Coisa que encanta todos nós. Encanta principalmente os nossos governantes, né? O governante fica doido para ter o poder político e governar nessa máquina gigante que é o Estado. E o Estado controla todos os indivíduos, né? Então, a melhor maneira da pessoa controlar e ter o poder é ali justamente controlando o Estado, né? Então, ter poder significa dominar, fazer com que outras pessoas se submetam a determinadas situações sempre para satisfazer aquele que tem o poder, aquele que tem o detetor do poder, né? Seja ele tendo este poder proveniente de qualquer fonte que seja. Proveniente das forças físicas, proveniente das forças materiais, das forças espirituais ou jurídicas. O fato é, vocês estão estudando e já estão fazendo os exercícios, no capítulo 2, a questão do poder, nos diz que o poder encanta, o poder encanta as pessoas e as pessoas querem ter o poder. Além disso, nesse mesmo capítulo 2, nos diz que muitas são as formas de se exercer este poder. Poder pode ser exercido dentro de casa, né? Eu vi até uma pessoa, não vou falar o nome dela não, porque senão o marido dela está aí vendo, né? Depois fica bravo, né? Mas o poder pode ser exercido assim dentro de casa, o poder pode ser exercido na igreja, o poder pode ser exercido na escola, né? Mas o poder que nos interessa nas nossas aulas aqui é o poder estatal. é o poder estatal, o poder que domina, o poder que governa o Estado, né? E este poder que governa o Estado, no que diz respeito à nossa disciplina, nós estamos interessados na concepção deste poder, na legitimação deste poder e na atuação deste poder, tá? Então, por que nós estamos estudando isto aqui? Porque nós queremos entender qual a concepção, como é que nasceu este poder, tá? Como é que o poder é legitimado dentro do Estado e como é que ele atua ou quais são as formas de atuação dele dentro do Estado, né? Já falamos com vocês, o Estado é uma sociedade política, é uma sociedade criada a partir da própria vontade do homem que tem como objetivo a realização dos fins específicos traçados pelos próprios indivíduos dentro da sociedade, dentro do próprio Estado, né? Também já estudamos aqui com vocês que é o próprio homem que dá origem ao Estado, né? Ele que dá origem ao Estado quando ele cede parte do seu direito em troca de proteção e de realização do bem comum. Lembram quando nós estudamos as teorias contratualistas? A ideia da teoria contratualista é justamente essa, né? Nós temos todo o nosso poder, mas nós carecemos de segurança e carecemos de proteção. Então, nós delegamos parte desse direito que nós temos, deste poder, a pessoas para nos representar e para governar a nós. E em favor do próprio Estado, que é uma sociedade, que é uma instituição que tem como objetivo realizar os bens comuns da sociedade, né? Também falamos com vocês que na medida em que as relações foram se ampliando, relações políticas, econômicas, sociais e etc., foram se ampliando, foi surgindo aí uma necessidade muito grande, uma necessidade grande de transferir e de unificar este poder. E isso foi feito dentro de uma instituição que é o próprio Estado, né? O Estado foi criado com este objetivo, para ser um amalgador, um cimento, vamos dizer assim, um amalgador das vontades da sociedade, das vontades sociais. Existem muitas formas de poder ou diversas formas de manifestação do poder. Lá no capítulo 2, nós temos lá poder social, nós temos poder jurídico, nós temos o poder familiar, nós temos o poder carismático e nós temos o poder político. Nós podemos constatar que em qualquer relações, em qualquer tipo de relação humana, a questão do poder está presente, está presente o tempo todo em qualquer uma dessas relações. E aí nós chegamos a considerar que há de se ter, inclusive, dominação para que as relações perdurem. Alguns autores chegam até a fazer essa afirmação. Para que as relações de poder perdurem, precisa ter dominação. Não há uma data específica, para eu enumerar aqui para vocês, de quando o poder surgiu. Mas o que a gente sabe é que desde os primórdios da vida humana, lá na antiguidade, lá nos tempos mais remotos, o poder já estava presente nas relações humanas. O que é muito visível é que a força física era sinônimo de poder. Quem tinha mais força física tinha mais poder. Quem era mais forte se tornava mais resistente. Então, em qualquer realidade, qualquer realidade, se observava isso, desde os tempos remotos até nos dias de hoje. Também, na história, se percebe que quem tem poder, quem tem mais poder, é o grupo que tem mais conhecimento. aquele que tem mais conhecimento sobre todas as coisas, ele tem condição, ele tem condições de ter mais poder. Então, essa questão do conhecimento era fundamental na antiguidade. A questão da sabedoria era visto, quem era sábio era aquele que foi escolhido por Deus, era aquele que foi separado por Deus, Ele era o conhecedor e Ele era o legislador e Ele tinha o direito de ser o legislador e muitos eram vistos como iguais aos próprios deuses. Então, isso nós notamos na história. Outro ponto também é que aqueles que tinham mais quantidade de bens materiais, aqueles que eram mais lentedores de riquezas, também eram considerados os mais poderosos. Ou seja, aqueles que tinham poder econômico. Somente na nossa época, na idade, no primeiro século, somente com a hegemonia da própria igreja, é que o poder passa a estar ligado totalmente à ideia de espiritualidade. E aí, aquele que intercedia com Deus na Terra, que seriam os sacerdotes, os padres, os bispos, eram aqueles que tinham mais poder, eram aqueles que eram vistos como aquele que tem um poder acima de todos sobre as pessoas. Então, quem tinha mais força física, quem tinha mais poder econômico, quem tinha mais poder, mais, quem, o poder religioso também na mão, essas pessoas, ou esses grupos de pessoas, eles tinham mais poder. Então, o poder, o poder que, de fato, nos mais interessa aqui, não é o poder da igreja, nós não estamos estudando aqui religião, mas nós queremos conversar com vocês, é sobre o poder político. Este poder político, ele é exercido por um ente, que nós chamamos de ente abstrato, que é o próprio Estado. E este poder político, ele exerce um poder acima da média sobre a vida de todos nós. ele regulamenta as nossas relações, ele tem o poder de criar normas, de criar normas e leis que vão organizar a nossa sociedade. Tem o poder de impor sanções e, além do mais, tem o poder de construir a paz e a ordem. E é principalmente por meio de poderes jurídicos e políticos que este ente, que é o Estado, ele vai se edificando, ele vai se estabilizando e vai sustentando. E ele vai exercendo o seu poder desta maneira e vai sendo legitimado. Então, essa realidade é que nós temos que perceber. Essa realidade, ela está muito, ela está muito presente na nossa sociedade e está muito presente no nosso dia a dia. Esse slide que nós temos postado para vocês desde semana passada e que também está no grupo, nos traz um pouco essa dimensão. Ele é muito grande, não vai dar para a gente ver ele todo, tem 26 slides, o título dele é Noções Básicas sobre o Poder. Nós temos que correr um pouquinho o que vem a ser poder. Poder, segundo esse cientista, político, de Camus, Rauling, significa todo ato social, todo ato social é exercido, é um exercício de poder ou do poder. Toda relação social é uma equação de poder e todo grupo ou sistema social é uma organização de poder. Então, veja o que ele está falando. Todas as nossas ações, todas as nossas relações, tudo isso é uma equação de poder. Todas as nossas organizações, tudo isso é poder. Em qualquer coisa, na vida, na sociedade, vai existir o poder. Ok? Não pensem vocês que estão em casa, que têm uma família muito, muito unida, e eu acredito que a maioria de vocês aqui tenham, vivem uma família bem unida, mas, nesta família unida, que tem um pai, uma mãe, um ou dois irmãos, ou até mais, nós temos essa relação de poder. Então, quem é que manda aí na sua casa? Quem é que diz, de quem é a última palavra? De quem é a última palavra? você é o mais novo, ou a mais nova dos irmãos? E aí, quem é que manda? É você porque você é prado, ou é você porque, ou é seu irmão que é mais velho do que você? Não interessa, o que nós queremos dizer aqui com vocês, o que nós queremos dizer aqui com vocês é que... Boa noite, Giovanna. Nós queremos dizer aqui com vocês é que em qualquer relação de poder, em qualquer relação social, sempre há uma equação de poder. muitas vezes é imperceptível, muitas vezes nós não percebemos isso, como está na nossa igreja, como está na nossa família, muitas vezes. As famílias, muitas, são bem unidas, que isso é quase imperceptível, mas existe essa realidade. Bom, caminhamos. O que é o poder? Poder, gente, não é uma matéria. Poder não é algo que eu pego, que eu toco. Como nós falamos, o poder é algo que é abstrato, né? Por isso que aqui está falando que o poder não é uma substância e também não é uma coisa. O poder é exercício, poder é prática, poder é ação, tá ok? Então, essa é uma ideia que nós temos falado e transmitido aqui com vocês. E o autor, no slide anterior, Amos Howley, ele vai dizer que o poder é uma equação. Daí, dizemos que o poder não é um jogo de soma zero, mas uma relação assimétrica entre dois atores. existe um jogo que é muito comum na administração que as pessoas jogam um jogo que chama-se soma zero, porque o resultado é para somando, somando, tem que dar sempre zero. Mas nas relações de poder, gente, isso não acontece. Alguém sempre leva vantagem, alguém sempre dominará sobre o outro, ou as suas ideias prevalecerão sobre o outro. Então, o que é poder? Poder não é algo material, não é uma substância, poder é uma capacidade de imposição que você tem de obrigar as outras pessoas a fazer aquilo que você quer, que ela faça. É simples, parece até banal, mas esta, isto é o poder, este é o conceito primário do poder e do qual muitas vezes nós nem percebemos. Por isso que está escrito aí, poder é fazer a sua própria vontade em relação ao grupo, em relação a outra pessoa e assim por diante. Quando nós fazemos valer a nossa vontade, nós tiramos dessa relação dois elementos muito importantes e que vocês têm que perceber isso, tá? Vocês vão perceber isso nas suas ações e nas ações do que é poder, que é a coerção e que é influência. A coerção é a capacidade que você tem de obrigar a outra pessoa a fazer aquilo que você quer. A coerção é imposição, é obrigar a outra pela fazer aquilo que você quer que ele faça pela imposição, impor aquilo que você quer que ele faça, impor a sua vontade, tá? Isso muitas vezes é feito pela força, pelo medo, né? E nós temos um outro elemento que é a influência, que tem o mesmo objetivo, obrigar os outros a fazer aquilo que você quer que ele faça, ou o grupo faça, tá? Mas, só que ele vai fazer isso não mais pela força física, mas ele faz isso pela persuasão. A maioria das pessoas, e a maioria das pessoas procuram exercer a sua vontade própria sobre os outros pela persuasão. E utilizam diversos mecanismos. a oratória, a retórica, mas a principal é a persuasão, a capacidade de persuadir uma outra pessoa a cumprir aquilo que ela, a fazer aquilo que ela quer que faça. Então, coerção mais influência é igual poder, tá? Quem vai ter mais poder? Quem vai ter mais poder? Terá mais poder todo aquele que tem mais recursos do poder. Os recursos do poder é o que dá condição às pessoas para que eles possam dominar, para que eles possam se sobrepor a outras pessoas. Então, podemos afirmar tranquilamente que quem tem mais poder é aquele que tem mais recursos. Não se iludam todos aqueles que têm mais poder nas nossas relações sociais, seja onde for, seja qual local for, ou em qual instituição for, não interessa, essa pessoa tem mais poder do que nós, do que a gente. Por exemplo, se for na igreja, lógico, o pastor, os bispos, os diáconos, tem mais poder do que o fiel, aquele que vai lá na igreja todos os dias. Por mais que ele fala que todos são iguais perante Deus, são filhos de Deus, não interessa. Nas relações de poder, ele tem mais poder do que o fiel, que vai lá na igreja e está lá direto o tempo todo. No Estado, é assim, quem está administrando, quem está governando, ele tem mais poder. Ok? Então, quanto, e por que que ele tem mais poder? Porque ele tem mais recursos, seja carismático, seja econômico, seja força física, não interessa, mas é fato que quem tem mais poder tem mais recursos. Quanto maiores são os recursos de alguém ou de alguma coisa, maior é a capacidade de fazer valer a sua própria vontade. Ok? Quais são esses recursos econômicos? Lá neste capítulo que nós estamos estudando, há vários recursos de poder, há vários recursos esses. Então, aqui nós estamos colocando alguns para vocês, mas nós gostaríamos de destacar dois, que estão muito relacionados com a disciplina nossa, que é política. Os recursos do poder econômico, ou seja, quem tem mais posse, quem tem mais patrimônio, quem tem mais dinheiro, ele tem uma influência muito maior, muito maior no ambiente político. Isso é notório, isso aí já é visível. E nós temos outros recursos que nós chamamos de recursos do poder, que são recursos do poder, que são recursos simbólicos do poder, melhor dizendo, são chamados de recursos simbólicos do poder, porque aquele que exerce o poder político, ele faz grande uso disso. Então, o político preza muito pela imagem pessoal dele. Um político morde medo de você usar as redes sociais e falar mal dele, denegrir a imagem dele, ou falar mal dele, porque ele acha que está denegrindo a imagem dele. Parece que ele tem pavor. Então, a imagem pessoal nas relações de poder, nas relações políticas, é fundamental. É fundamental. Mesmo em países como o nosso, que muitas vezes o sujeito não preza na sua própria imagem, mas parece que não preza. mas esses recursos de poder, a imagem pessoal do sujeito é um significado, tem um simbolismo muito grande, muito grande. Eu conheço uma pessoa que é comerciante, pequeno comerciante, criou dez FIVs, inclusive, e ele paga imposto. Ele paga imposto de um retróis de linha na loja dele. Ele não sonega de espécie nenhuma. E ele teve uma época que ficou doente, um dos filhos trabalhava com ele, e os filhos andam sonegando imposto. Gente, quando ele voltou para a loja, isso deu uma confusão, isso deu uma confusão, porque ele pegou e falou, olha, você não devia ter feito isso, olha a minha imagem, todo mundo me conhece, eu pago imposto, etc. Do mesmo jeito também é político, político fica assim, louco, 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 para a sua boa imagem pessoal, por causa do símbolo que isto existe. Cargos à disposição de um político para distribuição entre partidos que o apoiem, informação, conhecimento, posição ocupada na organização social, tudo isso são coisas importantes e que têm um simbolismo muito grande para o político, né? Então, o político é reconhecido, assim, parece que o político, ele tem esse simbolismo muito grande, as pessoas conseguem olhar, a ideia é olhar para um político e achar que ele é uma pessoa que transcende a realidade, é uma pessoa do sobrenatural, né? Que está numa redoma própria, que recebe, que é aquele que recebe os oráculos de Deus, né? Então, esses recursos do poder, eles são imprescindíveis nessas relações. Quanto mais se tem, quanto mais se tem, ok? mais uso se faz do poder, ok? Os recursos do poder são subjetivos, subjetivos, né? Porque depende muito da competência, depende muito do caráter, do carisma e das qualidades pessoais do sujeito, né? Então, esses aspectos são subjetivos. Muitas vezes, quando o cara é carismático, né? Quando o cara é boa praça, as pessoas querem ficar perto, as pessoas querem fazer aquilo que ele faz, querem estar junto daquele que é carismático, né? Então, isso ajuda muito. Também a questão daquele que é competente, né? Do aluno estudioso, do professor que é competente, do trabalhador que exerce bem a sua atividade na empresa, né? aquele sujeito que tem qualidades pessoais, né? Também é outro recurso de poder muito bom. Aquele sujeito que é leal, que é temperante, né? Aquele sujeito que é humilde, não aquele humilde chouxinho, mas aquele cara que sabe ser humilde. Existem algumas qualidades pessoais que são fundamentais e faz com que a pessoa tenha um poder muito grande, tenha um poder muito grande, né? Outro ponto é que os recursos do poder são coercitivos, e aí, desses recursos do poder, nós temos o poder de polícia, censura e o poder militar, né? Então, esses tipos de poder, quem tem eles, eles usam esses poderes de forma coercitiva, né? Poder de polícia, poder de prender, poder militar, poder de aplicar a regra da lei àquele que tem descumprido a lei, a ideia de censura, né? Botar o dedo na cara da pessoa e não deixar as pessoas falarem, né? Boa noite, Stephanie. As estratégias do poder. Tem muita gente, tem muita gente que tem poder, mas eles não sabem usar esse poder, não faz bom uso desse poder. Então, tem muita gente que se aventura, por exemplo, no mundo político, vou dar um exemplo, né? Pessoas que se aventuram no mundo político são ricos, né? Mas não tem, não sabem usar estrategicamente o seu patrimônio para fazer valer o seu poder, né? Quer ter o poder, mas muitos não sabem como utilizar a estratégia do poder. Então, precisa-se de ter estratégia do poder. Eu estava aqui conversando agora pouco, mais cedo, e a gente estava conversando sobre a questão do Afegnistão, né? O Afegnistão, e aqui mesmo na classe nós conversamos esses dias atrás, mas no Afegnistão ele foi tomado, né? pelos norte-americanos. Os norte-americanos anunciaram hoje que estão saindo lá do Afegnistão. Nós estávamos conversando. Há 20 anos atrás, os americanos foram lá e invadiram o Afegnistão procurando o Oslo de Láden e chegou lá e patufou, e ficou. E está devolvendo porque quer, né? Uma questão de estratégia, uma questão de dinheiro, não interessa isso aqui para a gente, né? Mas nessa discussão que nós tivemos, eu me lembro do, na década de 90, né? Os anos 2000, 90 e anos 2000, a Rússia, a Rússia, sendo a segunda maior potência militar do mundo mundial, não conseguiu conquistar, não conseguiu invadir o Afegnistão. eles lutaram lá quase que uma década inteira, com o tamanho do seu exército, com bombas atômicas, e eles não conseguiram vencer os afegãos. O que eu estou falando? É justamente a questão das estratégias. As estratégias utilizadas pelos russos foram muito ruins. Eles não, eles não, eles tinham poder físico, eles tinham poder bélico, mas eles não tiveram boa estratégia para subjulgar o povo afegão. Eles não tiveram condições para subjulgar o que você viu no jornal, isso que nós estamos falando, Júlia, do povo afegão. Ah, tá. Pois é. Entendi. Passou. Isso, passou. E foi por isso que nós estamos aqui. Aí estou vendo esse slide e me lembrei dessa ideia, né? Então é preciso ter estratégia. É preciso ter estratégia. Quem quer ter poder, precisa ter estratégia. Por exemplo, o Jair Bolsonaro, ele sempre foi um deputado no Congresso Nacional, já pelo quarto ou quinto mandato, mas ele era chamado, ele era considerado, ele era considerado um deputado baixo pleno e ele ele era eleito, mas ele não tinha importância nenhuma, não tinha voz ativa nenhuma ali no Congresso Nacional. Mas aí um belo dia ele aproveitou o momento histórico que o Brasil estava vivendo, teve estratégias perfeitas e ele saiu do limbo dentro do Congresso Nacional e se tornou presidente da República. Então ele soube utilizar de uma estratégia. Aí ele foi chamado até de mito, de mito porque ele não foi bobo, ele entendeu aí como uma boa ferramenta para a estratégia do poder, por exemplo, a questão da internet, das mídias sociais, fez sua campanha nas mídias sociais, alcançou mais do que qualquer outro candidato e alcançou de maneira direta, né? Utilizou os Facebooks, os Instagrams, os WhatsApps, os Telegrams e e outros, outras formas de comunicação, e-mails, e na hora que todo mundo acordou, ele já tinha vencido uma eleição no Brasil. E esse é um dos motivos, né? De vocês terem falado aí, visto já por aí, de alguns chamarem ele de mito. E muita gente não gosta, mas ele foi esperto. Nas relações de poder, ele foi sábio e ele foi esperto. e a gente não pode negar isso, Isso a gente não pode negar. Fez a campanha mais barata, mais barata de todos os candidatos, tá? Inclusive, chegou a devolver dinheiro de campanha do fundo partidário, tá? Então, é assim, foi uma boa estratégia. O Lula, o Lula, ele, ele tomou as três tacas antes de ser presidente da república. e em cada taca dessa que ele levava, ele foi aprendendo, ele foi aprendendo, acho que duas, três, pelo menos três tacas ele tomou. E ele foi aprendendo, aí ele pegou e falou assim, gente, eu tenho que mudar de estratégia. Se eu não mudar de estratégia, eu jamais chegarei à presidência da república. Então, ele tinha uma imagem, né, de sindicalista, faltando aquele, mostrando sempre aquele dedo dele, falando que ele era trabalhador, que tinha perdido. Isso era a conversa para a boi dormir, né? E aí ele vinha com essa conversa, papapá, e nunca encontrou ninguém. Mas depois que, literalmente, vamos dizer assim, tomou banho, vestiu paletó, fez a barba, deu uma emagrecidinha um pouquinho, começou a beber a pinguinha dele, mas só escondido, não na frente de todo mundo. Ele gostava de uma pinga. Gostava ou não gosta, né? Não sei. Depois que teve câncer, eu não sei se está tomando ainda, né? Aí ele tomou muita pinga no dia que foi prender ele. Prendeu e foi fazer discurso. Mas, mas, a estratégia dele foi perfeita para ele ganhar. E aí ele mudou o discurso. Eu falei, esse negócio de acabar com o Estado, não acabar com o Estado, nada. Não, vamos tomar o poder primeiro, gente. Vamos tomar o poder, vamos encantar o povo, vamos dar Bolsa Família para eles, vamos dar dinheiro, vamos facilitar crédito. Aí todo mundo vai achar que eu sou um Deus, depois eu cravo os ferros. Isto é estratégia de poder. Gente, isso chama-se estratégia de poder. E ele foi sábio nesse sentido. Tal qual, veja, o Lula foi sábio tal qual o menino foi aí, o Bolsonaro foi. Isso aí é inegável. A gente tem que tirar o chapéu para esses caras. a gente tem que tirar o chapéu. Teve um outro sujeito, um outro sujeito, Collor de Melo, não posso... Bom, vocês sabem que coisa esquisita que ele é, mas ele é senador da República, fazer o quê? Mas ele foi impeachment. E aí ele surgiu com um discurso, ele veio e surgiu com um discurso, não sei, eu não me lembro quantos anos ele tinha, mas é assim, entre mais ou menos uns 40 anos, casado com a moça bonita na época, ele desfilava com ela de minissaia e ele andava na rua praticando exercício com as perninhas de fora, praticando cooper e ele falando que ele ia ser o... o cara que ia varrer os corruptos na face da terra, do Brasil, que ele ia acabar com os corruptos. Esqueci o nome, já eu lembro, tá, gente? E aí ele veio e ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição. Então, pessoas assim, a gente tem que dar crédito, sabe muito bem como é que se dá essa relação de poder, essa relação de poder. Então, vejam, Fernando Henrique Cardoso, quantos presidentes nós já tivemos nos últimos 30 anos? Você já parou para contar? Observem para você ver. Vamos lá. Nós tivemos, nós tivemos Sarney, nós tivemos Itamar Franco, né? José Sarney, Itamar Franco, nós tivemos Fernando Henrique Cardoso, me ajudem a esquecer de alguém, Fernando Colos de Mello, Lula, Lula, o que mais? Dilma, Dilma, o que mais? O que mais? Michel Temer, Bolsonaro. Se eu não tiver me esquecido de algum, nós só tivemos oito, oito pessoas que conseguiram chegar ao poder. E todos eles conseguiram chegar ao poder por situações estratégicas, tá? Ele soube utilizar os momentos específicos da estratégia. E foram sábios. Vocês, eu era menino, eu era menino, começava, comecei a trabalhar cedo, né? E em 1990, eu trabalhando, e a gente trabalhava, 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 o que ganhava não dava para comprar nada, porque nós tínhamos uma inflação de 100% praticamente ao mês. que eu ganhava, eu pegava o dinheiro para ir comprar alguma coisa, e eu, às vezes, ganhava pouco, de menor ainda, ganhava pouco, ia lá comprar, não comprava nada, porque nós tínhamos a inflação de 100%. E aí veio Fernando Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, e ele foi sábio, ele conseguiu criar e controlar juntamente com outros economistas, lógico, e criou o plano real, né? E ele conseguiu domar aí o dragão da inflação. E ele foi eleito. Ele foi eleito, ficou no poder dois anos, dois mandatos. Então, todos eles souberam de utilizar das estratégias do poder. Então, gente, o recurso, o recurso do poder é bom, é essencial nas relações de política, mas esse recurso depende de estar disponível, depende de nossa vontade de usá-lo e de nossa capacidade de usá-lo, tá? Então, o recurso está nas minhas mãos, mas eu não sei o que eu faço com o dinheiro, eu não sei o que eu faço com o poder que eu tenho na mão. E não se iludam, gente, não pensem que é fácil, não pensem que é fácil, tá? De ter esses recursos na mão e achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo e que está tudo resolvido. Nada disso, tá? Você tem que entender o jogo político e tem que utilizar de estratégias perfeitas para conseguir vencer do jogo político. Maquiavel, Maquiavel, que é o teórico da modernidade sobre política, fala que nós precisamos entender esse jogo político. E aí ele diz que se... Ele diz que para você ter o poder, para que você ter o poder, tá? Se for o caso, você... se for o caso, você vai lá e dá uma esmola. Se você... Se for o caso, ajuda com um prato de comida. Mas muito melhor, ele fala, para que o seu poder seja mais permanente e mais amplo, muito melhor você dar uma chapuletada, muito melhor você dar uma taca no sujeito, logo assim, de cara, para que o sujeito fique com medo de você e que você então governe de maneira dura, né? Que você governe o Estado com respeito e com autoridade. Vejam o que ele falava para o príncipe. Então, falou assim, olha, você quer dar um prato de comida para o sujeito? Você pode dar. Só que ele vai, no outro dia, vai vir pedir de novo. Se você quer dar um aumento de salário para o sujeito, dá um aumento de salário. mas se você quer arrancar o couro pela pele dele e deixar ele de quadro e servindo, vai lá e aumenta os impostos e bota ele para pagar, tá? Então, isso daí foram estratégias de poder e foram conselhos dados a ele. Então, a pessoa tem que saber fazer, ter essas estratégias de poder, tá? poder e autoridade. A estrutura social é composta de uma rede de posições sociais, cada qual vinculada a certo grau de poder, pois as posições são recursos de poder. O poder que emana da posição de um grupo ou na sociedade, nós chamamos de autoridade. Então, vejam bem, vamos pensar de maneira bem simples, vamos pensar na nossa família, pai, mãe, filhos, irmãos, né? Então, nós temos uma estrutura aí de poder e nós temos uma rede de posição social do qual o nosso pai geralmente é o que manda, principalmente se a esposa não for baixinha, né? Se a esposa for baixinha, aquela galizézinha pode descrençar, né? Aí quem manda é a esposa. Ele grita, 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 já vou, tô indo, vou lavar, essas coisas assim, né? Brincadeira. É mais ou menos assim que funciona? Quem é baixinha aí sabe, né? Eu tô brincando, né, gente? Mas as relações de poder é assim, o homem é que manda desde casa porque ele tem mais força física e porque ele traz os recursos e dá a ideia de segurança, né? Dentro da família. Então os filhos respeitam, os filhos respeitam e obedecem. As mulheres muitas vezes são subvernientes, né? São coniventes com essa situação toda e também baixo facho. Os irmãos mais velhos, né? São mais respeitados. Existem famílias ou sociedades, culturas que os irmãos mais velhos é que recebem as heranças ou mais herança do que os outros filhos mais novos ou dos outros filhos que era menor. Bom, mas a discussão aqui é outra. A discussão nossa aqui é que na estrutura social sempre há uma rede de posições, tal qual esse exemplo que eu dei pra vocês. E nessa rede de posições está vinculada a ideia de poder. Quem é que manda mais? Quem manda mais, quem pode mais, sacode mais. Quem pode mais, sacode. Quem pode mais, como é que é o ditado, gente? Quem pode, pode. Quem não pode, sacode, né? Então, só briga, esperneia, mas faz o que o outro quer que faz. Então, existe essa hierarquia, existe este recurso que é chamado de recurso de poder. quando o filho obedece os pais, né? Ele está obedecendo os pais, mas ele faz isso, né? Porque os pais, na relação de poder, têm autoridade. Têm autoridade. Têm autoridade. Eu obedeço o meu pai, meu pai já está bem mais idoso, né? Eu poderia falar não pra ele, mas eu gosto sempre de tirar uma opinião com ele, porque meu pai exerce uma autoridade sobre mim. E assim é de outros tantos em relação a nós mesmos, né? E ao grupo todo. Então, isso nós chamamos de autoridade. Aquele que está governando, pensar o Caiado aqui, né? Ronaldo Caiado, o nosso governador, ele tem autoridade pra desenvolver algumas políticas públicas. O Roberto, que é o nosso prefeito, tem autoridade aqui pra desenvolver políticas públicas do combate à Covid. Ele tem autoridade pra isso, né? Então, existem os mecanismos próprios pra essas realidades. Poder e influência. Poder e influência. Algumas distinções úteis. Nós temos poder de coerção, já falamos, né? E poder de influência. Poder de coerção é o processo pelo qual a conduta de um ator B é alterada mediante severas sanções aplicadas contra a vontade de B. Contra a vontade de B. Muitas vezes, eu não faço aquilo que eu quero fazer. Muitas vezes, eu sou obrigado a fazer aquilo que eu tenho que fazer. Né? Sou obrigado a fazer aquilo que eu tenho que fazer pelo patrão. Sou obrigado a ter que fazer aquilo que o meu pastor pede para mim fazer. E assim vai, né? Às vezes, quem faz parte de um time de futebol, igual nós estávamos conversando aí, o treinador manda ele jogar aberto para as pontas, não centralizado. Né? Ele fala para o Michael pegar e falar partir para cima e ser abusado. Mas aí, ele fala para o Évito Ribeiro ajudar na marcação. Então, às vezes, a gente faz o quê? aquilo que o outro, aquilo que a gente não, aquilo que a gente faz aquilo que não é de acordo com a nossa vontade. Isso é chamado de poder de coerção. E nós temos o poder de influência. É o processo pelo qual a conduta ou disposição de um ator ou de ação de um ator B é alterada segundo as preferências, desejos, expectativas ou intenção de um ator. Principalmente as moças que estão aqui me ouvindo e que gostam muito de internet, acompanham muitas youtubers por aí ou acompanham muitos influencers por aí. Influencers virou, inclusive, profissão. então a pessoa ela vai influenciando o outro. Aí ela veste uma determinada roupa, ela canta uma música e muitas vezes essa música é horrorosa. Pelo amor de Deus, tem alguns que a música deles é horrorosa. Tem até alguma tendência. Não vou falar porque vai brigar. Muitos vão brigar, mas tem umas músicas feias, horrorosas. muito mau gosto, sem sentido, sem letra, sem fundamento, mas são influencers. E aí canta essas músicas, essas músicas viram um sucesso danado. Às vezes bota até um lecote de 10, 12 anos para cantar essas músicas, mas são influencers. Usam determinados tipos de roupas, maquiagem, falam determinadas coisas, enfim, ele está influenciando, essa pessoa está influenciando. Ela está mudando os desejos da pessoa, ela está vendendo o seu peixe. E eu estou falando, poxa, olha, o cara faz daquele jeito, eu também vou fazer. O cara também faz desse jeito, eu também vou fazer. O Neymar da vida, falando de futebol, o Neymar da vida, por que o Neymar é o cara mais bem págino no futebol hoje? Porque ele influencia, principalmente, o jovem. Por que vocês querem um cara mais respeitador do que o Messi? E talvez joga até mais bola do que o Neymar, não vamos entrar nessa discussão, mas o Messi, um homem de família, um sujeito discreto, muito bom de bola, muito bom de bola, e ele não é um influencer tão grande quanto o Neymar. E o Neymar, a gente sabe, o Neymar é meio custosinho, mas, no entanto, as pessoas falam, nossa, esse é o cara, esse é o cara, vou ser igual a ele, vou vestir a roupa dele, e aí vai. Então, o poder de influência é isso, gente, o poder de influência é muito grande e ele é capaz de mudar as suas preferências, ele é capaz de mudar a sua ideologia e até a sua crença, né? Eu faço parte de uma determinada igreja de uma comunidade religiosa e na minha comunidade tem muitas pessoas que são pregadores e eles pregam, assim, que olha, fora de brincadeira, dá vontade de você sair chorando. Conhece aquela música? Nuro, com a mão pelada, 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 com a mão no bolso? Mais ou menos daquele jeito. Fala tão bem, fala tão bem, vai lá e fala, põe, converse a gente do pecado e da injustiça e de repente, de repente, então, eu tenho que pedir perdão nos meus pecados e, enfim. A ideia aqui é a influência que essas pessoas existem. Estou falando que não é ruim ou que é bom, não, gente. Estou falando é a capacidade de mudar a nossa vontade, de mudar a nossa ideia, de mudar a nossa ideia. Eu só não vi a gente ainda mudar de... Se muda de religião, se muda de mulher, mas se não, se muda de... time de futebol, né? Olha aí, tadinho do Kaique, né? Olha, pobre coitado. Gente boa, até não tem mais onde. de pobre coitado. Este professor aqui não ia dar uma carteirinha para ele jamais do Flamengo, porque não adianta. Não adianta. É uma espécie de masoquista, né, o Kaique? É ser vascaíno para o resto da vida. O que é que vai fazer? Porque dizem que a única coisa que não se muda é time de futebol, né? De verdade. Não, muda não. Nem pode. Pois é. E eu, por exemplo, eu como flamenguista, eu jamais ia querer. Por exemplo, eu sei que tem palmeirense aqui, eu sei que tem São Paulinho, mas, por exemplo, eu jamais, jamais iria querer faltar, assim, no mundo, o vascaíno, né? Porque se o vascaíno faltasse, de quem que eu ia caçoar? Né, Kaique? Olha, então... De quem que eu ia caçoar? Aí eu ia caçoar de quem? Qual a graça, né? Então, a gente tem que ter alguma coisa assim. Pois é, tem que ter os flamenguistas também, porque os flamenguistas não dão conta de ganhar de nós, e tem que ter. Já virou freguês. Então, é assim. Então, a gente tem São Paulinho, tem palmeirense, falar nisso, São Paulo também não ganha mais nada, né? Tem palmeirense, tem cruzeirense, tem galo, né? Mas o galo vai ser campeão esse ano ainda, de alguma coisa ele vai. Campeonato brasileiro, tem jeito, né? Galo, tá prestes a pagar galinhada, eu comi uma galinhada boa hoje, ó. Um galo? Fica ruim. Um galo. Ficou cozinhando dois dias. Bom, gente, a ideia é poder e influência, tá? Aquele que tem influência, ele modifica, a vida das pessoas. Vocês querem ver? Vamos falar do poder político, vamos falar de Bolsonaro. Bolsonaro veio, veio nas campanhas políticas, fazendo propaganda com uso de armas, com punições mais duras na justiça, combate à bandidagem, vamos dizer assim. Vocês já viram, vocês já notaram, digitem depois, ou procurem, quantas pessoas que se tornaram políticos na mesma bandeira dele. seguiram os mesmos caminhos de Bolsonaro com a mesma proposta. Então, quantos policiais federais que nós temos? Federais, de diversas esferas que nós temos que são políticos que estão no nosso Congresso Nacional. Aumentou exponencialmente esses grupos de pessoas, né? Porque o próprio discurso de Bolsonaro encantou muita gente e muitos saíram candidatos e muitos votaram neles, né? É raro nós encontrarmos, por exemplo, hoje, isso eu estou falando hoje, hein? É difícil, raro não, mas é difícil encontrar, é difícil encontrar um policial, né? Um policial que vota no Lula hoje. Muito difícil. Isso não é só aqui, é no Brasil todo. O Kaique eu não conheço, o Kaique, o Kaique nós estamos conhecendo ele aqui agora, nunca vi ele, mas eu tenho 90% de chance que ele é muito mais fácil dele ser um eleitor do Bolsonaro e da corrente ou da corrente dele do que do Lula. Tenho certeza, tenho quase que certeza. Estou errado, Kaique? Isso, não deixa você ter um político para lá. Não, mas aqui é político, nós não estamos falando mal político, né? Nós estamos estudando político. Isso é uma questão óbvia, né? Porque o Kaique acabou de passar aí para a polícia, então ele vai ser polícia. Então a polícia vota na ideologia do Bolsonaro. E o Kaique se pronuncia. É, não pode ficar em cima do muro, não, meu filho. Mas nós vamos dar uma chance, mas eu sei que quando você assumiu o cargo lá das polícias, daqui um ano, se a gente estiver junto aqui conversando, eu tenho certeza que você vai, no ano que vem você está votando no Bolsonaro. Você não quer falar. Não dói não, moço, pode falar. Ai, ai, é bom brincar, né? A gente tem que ir brincando. Enquanto a chuva não vem, né, Janaína? Então, definir... A gente tem que brincar mesmo, senão o sono vem e já era. Minha, minha testa aqui, meu cabelo está pregando, que eu já estou sentada aqui, estou suando. Aham, então, é... Hoje deu um chuvisco aqui, né? Deu nada, não vi nada disso. Deu? Moiei? Eu estava trabalhando, moiei? Ué, então foi bom. Mas no centro choveu. Que bom, eu não vi, não. Mas é bom, é... A chuva vai... Está meia tímida, mas vai sair, se Deus quiser. Esses três... Esses sextas, sábado, domingo, né? Choveu e foi bom. Não, não enxoveu é meia de semana, final de semana é dia de sair. Pode chover não, meu carro estragou a bateria, estou só de moto. E aí você quer sair, eu venho em casa de sol, eu venho em casa. E para beber cachaça, você tem, né? Beber cachaça, você tem. Para comprar uma bateria de 200 contas, você não tem, né? Ele tem que ir para carro mesmo. Tem namorada? Não, não, gasta demais. É? Aí está vendo? Ela tem que ficar em casa mesmo, pelo amor de Deus. Sai com o macho. Eu também acho que não, porque você é novo, arruma a namorada e vai... Definiremos influência como a capacidade de um ator A alterar o comportamento de um ator B sempre na direção de A. Então, é... A ideia de influência é obrigar as pessoas a fazerem aquilo que você quer que faça, influenciando, persuadindo ela, tá? E na política, a melhor maneira de se fazer isso é persuadir. é nos discursos, né? Nos discursos. Vou contar uma fofosa para vocês, né? Vou contar uma fofosa. Não fala que foi eu que falei, não, mas entra no... Entra no portal da Câmara. Gente, hoje eu entrei no portal da Câmara e eu vi uma... Alguém, não vou falar também o nome, não, e fazendo um discurso de um cachorrinho. De um cachorrinho, não, de um cavalo que morreu aí no meio da cidade, né? E aí ela começou a falar do cavalo que morreu, que o cara tacou peso, calor demais, o cavalo velho, doente, e ele abriu a perna assim, morreu. E aí passou veterinária e foi dar o socorro, mas o cavalo não morreu. Gente, antes de terminar esse discurso, antes de terminar o discurso, a mulher chorou, plantou um bampeiro, um chororô, um chororô, e para quem estava de fora, ele falava assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que discurso, né? Entra lá e olha, e tem gente que cai, e muita gente que cai, muita gente que cai. Aí veio adversário à política, deu para de chorar, isso que trabalhava para mim, essa conversa piada, aí, bom, resolvido, terminou isso em briga, entre duas mulheres que cuidavam de cachorro, de gato e etc. É porque o político, ele persuade a pessoa, ele persuade, o discurso é muito bom do político, tá? Muitas vezes melhor do que pastor de igreja, do que padre, do que professor, né? Porque utilizam de diversos meios, chora, esperneia, fala que é bom, fala que é maravilhoso, essas coisas assim. Na verdade, o que que ele está fazendo? Ele está persuadindo, ele está persuadindo para ele ter o poder sobre as pessoas, e esse poder com autoridade, né? Autoridade. Voltando ao Lula, o Lula preso, o Lula preso, mas enquanto ele estava preso, teve pessoas, dezenas de pessoas que ficaram lá na Polícia Federal, em Curitiba, acampados na porta, esperando ele sair, porque confiavam no salvador da pátria chamado Lula, e esperavam que ele iria sair dali, né? Como, sei lá, um grande messias. Mas este é o discurso do poder, este é o discurso da política que nós temos que perceber, né? Nós temos que perceber isso, tá bom? Nas influências, há variações, depende mais, influenciará mais as pessoas, dependendo das variáveis. As variáveis são as seguintes, de quem tem mais recursos políticos, né? Quem tem mais recursos políticos, tais como o voto, capacidade de oratória, capacidade de retórica, né? Essas, por exemplo, gente, a... a Dilma, o Lula, é muito bom na persuasão, é excelente, né? A Dilma era péssima, pelo amor de Deus, aquela mulher, quando ela abria a boca, ou abria a boca, era besteira atrás de besteira, né? Coisas sem lógica que ela falava. Hoje mesmo, eu recebi um vídeo, talvez alguns de vocês receberam, de tantas besteiras que ela falava, né? hoje mesmo, ela falou, se sair na chuva, você vai molhar. É lógico que você vai molhar mesmo, se você não sair na chuva, você não molha. E ela... E vê se isso é discurso, mas, então, tem gente que não dá. Mas o Lula tinha um bom discurso. Então, os recursos políticos dele eram muito bons. Em contrapartida, a Dilma, a Dilma, ela era muito técnica, ela era boa na canetada, né? O trabalho dela fluía. Mas na política, na política, na retórica, foi péssimo. Ela não tinha bom relacionamento, né? Até gente do próprio PT votou nela, contra o impeachment dela, para vocês terem uma noção. Então, a influência depende sempre dos recursos políticos que a pessoa tem. Na eficácia desses recursos, do uso desses recursos. Como eu falei, tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem dinheiro, mas não sabe o que fazer desse dinheiro. E tem um, e aí, tem menos poder do que o outro. Hoje, eu vi uma discussão, hoje, eu vi uma discussão com, entre Elon Musk, né? o cara que arrumou a espaçonave para a Júlia, e Bill Gates, que já foi o homem mais rico do mundo. Hoje, ele é o quarto, o quinto, mais rico do mundo. Mais rico do mundo. E aí, ele pegou o Elon Musk falando, falou, olha, hoje eu sou o cara mais rico do mundo, eu levo pessoas para o espaço. e ele pegou e falou assim, pois é, você tem muito dinheiro para levar as pessoas para o espaço e eu tenho muito dinheiro para fazer aquilo que eu quero, eu tenho muita coisa para fazer aqui na Terra, não no espaço, aqui na Terra, porque tem muita gente passando o ponto. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que o dinheiro, que a influência de Bill Gates é muito maior. Ele, como dono da Microsoft, ele ajuda as pessoas no mundo todo, em vários projetos no mundo todo. Então, a influência dele é muito maior do que Elon Musk, que tem, lógico, a sua esfera de influência, mas não tanto quanto Bill Gates. Muitos de vocês aqui não sabem nem quem é Elon Musk, né? Nós estamos falando aqui desde pouco tempo, né? Então, a influência depende muito da eficácia dos usos nos recursos. Então, por exemplo, tanto Bill Gates quanto Elon Musk, ele tem muito dinheiro, todos os dois têm, mas a influência de Bill Gates é muito maior, é muito maior, né? Eu terminei de ler um livro de um pastor, eu já li três livros deste pastor norte-americano e ele morreu. Ele se chamava Billy Grant, né? É considerado o maior pregador deste século, né? e ele morreu e morreu alguns anos atrás. Todos, ele era de uma igreja evangélica nos Estados Unidos, todos os presidentes, todos os presidentes dele, da época, da Segunda Guerra Mundial, todos, todos, visitaram, visitavam Billy Grant na sua igreja. não era Billy Grant que ia visitá-los, isso acontecia também, mas era, eram os presidentes visitando Billy Grant na igreja dele, queria ouvir os conselhos dele, queria, queria, pedir uma oração, essas coisas assim, porque ele era uma pessoa sábia e ele era muito eficaz naquilo que ele fazia. Então, pensem bem, todos os presidentes da nação, dos Estados Unidos, da nação mais rica, e poderosa do mundo, consultar um simples pastor. Isso é um ponto positivo, isso aí é um ponto de influência, de uma liderança, de um sujeito que sabe muito bem, que sabe muito bem utilizar-se dos seus recursos de maneira eficaz. E, logicamente, a questão da amplitude dos recursos políticos tem que ser levada em consideração, principalmente no mundo da política. Por exemplo, voltamos no Bolsonaro. O Bolsonaro foi eleito com 57 milhões de votos, né? Foi eleito com mais de 50% de votos do povo brasileiro. Então, tem aí, está fazendo uma tal de CPI que não vai dar em nada, não vai dar em nada, certo? A não ser que aconteça daqui para dois meses um fato extraordinário. mas isso aí é só oba-oba, blá-blá-blá, né? E não vai dar em nada isso daí e simplesmente se pedir um impeachment do presidente da república. Gente, um impeachment é uma coisa séria, um impeachment é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Bolsonaro está lá, não é de graça. Como nós falamos, só oito ou nove políticos nos últimos 33 anos chegaram na presidência da república. Ele é o nosso representante. Eles foram o nosso representante. Não pode tirar ele simplesmente por qualquer denúncia ou por qualquer coisa. Isso aí, isso no mundo da política não acontece, não se deve acontecer, né? Não se deve acontecer. Então, ele tem uma influência muito grande e ele tem um poder muito grande e ele tem uma autoridade legítima muito grande que foi dada por nós, tá? Então, na política tem que ser levado o tempo todo isso em consideração. Então, essa questão da variação na amplitude do uso dos recursos políticos é uma coisa muito importante que tem que ser vista e observada no mundo da política. Luane, pode entrar. Ah, você conhece, Júlia? Muito bem. Ótimo, livros dele. Leia um Como Nascer de Novo, é um bom livro, né? Sim, sim, são ótimos livros para ter esse momento. Vamos saudar a mandioca. É, é outra questão, né? Saudar a mandioca, é... Acho que ela gostava de mandioca, né? Louvor a mandioca. A Dilma era icônica, não tinha como ela ter uma assessora para dizer o que ela tinha que falar, professor. Tinha, né? mais, sei lá, não sei se era burrice mesmo, se era ignorância para falar tanta besteira como ela falava, mas fazer o que, né? Estocar vento, estocar vento, Ana Paula, menina, chovendo mesmo? É, que joia. Se a chuva podia vir para cá. É, eu sei, tem muita gente que vai com esse problema, tá, Mônica? Tudo bem. Bom, Mara, podia vir para cá, na saída. Vamos lá, né? É, tais variações, tais variações, né? Como nós falamos aqui, na distribuição dos recursos políticos, na eficácia do uso dos recursos, na variação na amplitude dos recursos políticos, né? Ela cria uma rede de causalidade, tá? Que, por exemplo, as diferenças em dotes e experiências levam a diferenças dos, diferenças em recursos políticos e em modificação que levam diferenças em habilidade política e medida de recursos que são utilizados para segurar influência política ou diferenças na influência política, né? Então, esse slide aqui, nós já até falamos, né? À medida em que a pessoa consegue fazer bom uso do seu poder, né? Do seu poder que vai se apresentando de diversas formas, tá? Ele vai tendo mais influência do que a outra pessoa, ok? E aí, gente, e aí ele irá exercer uma dominação legítima. Então, na questão dois aí, no capítulo dois, vocês têm um autor que é o Max Weber, né? Tem um autor que é o Max Weber. O Max Weber, ele não chama a atenção da autoridade. O sujeito que tem um poder, ele, e quando ele exerce este poder com autoridade, ele acaba fazendo, ele acaba tendo uma dominação legítima, né? Ele acaba tendo uma dominação que é legítima. Legítima por quê? Cadê o negócio? Legítima aqui. Porque ela tem autoridade, porque ela, a dominação legítima, ela tem outro elemento importante da questão do poder, que é a autoridade. A dominação, ela, a dominação legítima, não se exerce somente por meio de influência ou do recurso à força. Existe a dominação legítima, isto é, aquela que é fundada no consenso do próprio dominado, né? Então, nós já falamos aqui, nós já falamos aqui, o Ronaldo Caiado, nosso governador, ele, ele, ele é o nosso, ele foi eleito democraticamente e ele exerce uma dominação legítima. É, é um consenso dentro do Estado de Goiás que nós temos que obedecer a nível estadual as políticas desenvolvidas por Ronaldo Caiado. Por quê? Qual o consenso disso tudo? O consenso é que ele foi eleito, ele foi eleito, ele foi eleito no primeiro turno? Acho que foi, né? Não me lembro. Deixa eu ver. Ajuda aí, gente. O Edo Wanderland, ele foi eleito no primeiro turno, não? Não lembro. Mas ele foi, o consenso, né? O consenso. Ele teve votos, então o consenso é que ele tem que continuar dominando. Então o poder pode fundamentar-se sobre medo, promessas, afeto, ganância, mas nada é tão permanente e estável quanto a autoridade legítima. É por isso, é por isso que político gosta de eleição. É por isso que político ele se diz o coisa e tal. e aqui no Brasil é mais inclusive isso, né? Ele acha que é o rei da Coca-Cola Preta, né? Por quê? Porque ele recebeu votos, né? Ele tem uma autoridade legitimada a ele, né? Pois ele participou de um processo político eleitoral, ganhou a eleição, ganhou a eleição, né? e então ele tem uma autoridade legítima. Gente, essa autoridade, essa autoridade é muito maior do que o medo. Muito maior do que o medo. Você obedece muitas vezes porque você tem medo, mas uma hora esse medo passa. é uma hora esse medo passa e aí você, puf, né? Você está preso num canto da parede, né? Um dia, um dia, só pensei aqui agora, né? Um dia, a gente estava numa casa e um rato derram, parecia um gato, mas era um rato, que passou na frente, nós vamos matar esse bicho? Vamos matar. aí nós abrimos lá e abrimos a porta do quarto lá e levantamos cama, levantamos uns troços todos lá e de repente trocamos o rato para o canto da parede e o dono da casa levantou a vassoura e pá, puf, né? No rato que estava no cantinho da parede e o rato pulou no canto da vassoura e subiu a vassoura e subiu pelo cabo e pulou no braço do sujeito. Mas pensa um homem que jogou essa vassoura lá no teto e gritou e eu assustei demais e falei, rapaz, você está doido? O que era isso? É porque o medo, né? O rato, né? Estava lá presinho, mas estava com medo da presa e aí de repente falou, bom, o que eu vou fazer? Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come, então vamos tomar atitude. Gente, o medo é desse jeito, o medo é desse jeito, né? Então, muitas pessoas, muito, estava conversando com o professor até Berger, que é também professor de penal e o Erling, uma mulher apanhava o tempo todo do marido, apanhava o tempo todo do marido, mas aí a última costa que ela levou, ela correu e entregou o marido, fez a denúncia da lei marida, até entregou o marido, foi presa em paz. Ela perdeu o medo, ela era ameaçada o tempo todo, mas aí ela, depois de tanto apanhar, ela perdeu o medo, né? Enfim, as pessoas vão ter o poder que fundamenta-se melhor na autoridade legítima. A autoridade legítima gera uma dominação legítima, tá? E aí está escrito, a dominação legítima significa, em essência, que alguém tem o direito de comandar os outros, vejam bem o que eu estou falando, ó, que alguém tem o direito de comandar os outros e esses outros têm a obrigação de obedecer, tá? Então, nós estamos falando aqui de política, nós estamos falando de política aqui, é, você não votou no presidente da república que está aí, nem no governador que está ali, ou nem no prefeito que está aqui, não interessa, mas você tem que respeitar ele agora e deixar ele governar, né? Lógico, não estou falando que você, não estou falando que você tem que pegar em armas, não estou falando que você tem que criar confusão, não, é que ele está para governar porque ele recebeu, ele foi delegado o poder para isso e ele então tem autoridade para governar durante quatro anos, desde que cumpra tudo aquilo que está escrito nas leis, tá? Então, nós temos a obrigação de obedecer. As políticas que vão sendo criadas por eles, políticas públicas que vão sendo criadas por eles têm que ser obedecidas, né? Bom, existem três tipos de dominação legítima, três tipos de dominação legítima, dominação tradicional, dominação legal e dominação carismática, três tipos, né? Dominação tradicional, dominação carismática e dominação legal. A dominação, aqui tem um conceito de cada uma delas, a dominação tradicional, a dominação tradicional é a dominação em virtude da crença, da santidade, das ordenações e dos poderes senhoriais que há muito existente. Quem é que briga? Quem é que briga? Quem é que é capaz de levantar a voz para o seu próprio pai, seu avô, ou seu pastor, ou padre? Quem é que faz isso? Mas ninguém faz isso, porque nós enxergamos nessas figuras um verdadeiro santo, um verdadeiro servo, inclusive, quase que um servo de Deus, um grande sacerdote que está desempenhando um bom sacerdócio. Então, ele é visto como um poder, aquele que tem um poder acima da média. E por isso, nós obedecemos. isso é chamado de dominação tradicional. Aqui do outro lado, nós temos a dominação carismática. A dominação carismática é a dominação em virtude da devoção afetiva à pessoa do Senhor e a seus dotes sobrenaturais. Dotes sobrenaturais. Palavra carisma. E, particularmente, as faculdades mágicas, revelações, ou heroísmo, ou poder intelectual, ou poder de oratória. Então, o poder carismático é aquele poder sobrenatural que persuade, ou melhor, que encanta as pessoas. Por que ele encanta as pessoas? Porque ele é visto como um poder sobrenatural. Então, o líder carismático, ele tem uma boa oratória. Nós já falamos de Lula, né? Nós já falamos de Lula. Ele tem uma boa oratória. e ele, então, o que ele fala é assim, dá vontade até de chorar, né? A Dilma, quando abre a boca, dá vontade de pular da ponte. O Bolsonaro, quando abre a boca, dá vontade de rir, né? Porque é muita pesteira também. Mas, assim, um pouco menos do que a Dilma, né? Mas o Bolsonaro tem uma dominação carismática. O Bolsonaro, não. Esse menino, o Lula, tem uma dominação carismática fantástica, ok? Mas não é só ele. Quando a gente pega, por exemplo, muitos de vocês não sabem nem quem foram, né? Quem foi? Ayrton Senna. Ayrton Senna foi um piloto brasileiro, tricampeão mundial, o segundo maior que agora passou pelo... acho que foi passado pelo Hamilton, né? Mas o segundo piloto mais vencedor no mundo. E... ele é considerado grande herói brasileiro, porque ele era carismático. Ele fazia questão de dizer que era brasileiro. Ele dava muita ênfase nos problemas brasileiros e ajudava muito o povo brasileiro. Ele ganhava uma corrida, ele parava no meio da volta e pegava uma bandeira brasileira e viajava e rodeava um circuito com a bandeira brasileira. E ele levava o nome do Brasil adiante. Então, ele era visto como um herói brasileiro. E aí, ele morreu, né? E ele morreu como uma espécie de um mártir, né? E por quê? Porque ele tinha carisma. Ele tinha carisma. Ele era competente, mas ele também tinha carisma, né? E nós temos a dominação legal-racional. A dominação legal-racional é a dominação em virtude de estatuto, de tal modo que qualquer direito pode ser criado e modificado mediante um estatuto sancionado corretamente com a forma. Gente, o próprio nome já está falando. E o que melhor enquadra nesse tipo de dominação legal é aquilo que vocês estão fazendo aqui, estudando o direito. Legal é relativo a leis. A dominação legal, ela é a dominação está no rol das três principais tipos de dominações, né? E das dominações mais eficazes, tá? Então, todos nós somos enquadrados dentro da dominação legal. Nós temos que obedecer aquilo que está escrito nas leis e assim por diante, né? A dominação tradicional, ela ocorre sempre que a relação de domínio esteja fundada na dependência da pessoa ou na honra estamental ou por vítulos de fidelidade ou em princípios materiais com ausência do direito formal. Então, o seguinte, quem exerce a dominação tradicional é aquele que nós já falamos, fundamentado na honra pessoal das pessoas, né? Está fundamentado na vida daquela pessoa e assim por diante, né? A dominação carismática está fundamentada em função do próprio reconhecimento pessoal e que se constitui o enderver da comunidade em relação ao indivíduo, né? Então, aquele que tem, aquele que exerce uma dominação carismática, ele tem o dever, inclusive, de exigir, né? A obediência em relação a essa situação. um pastor, um padre, né? Ele sempre reivindica da sua autoridade, ele está investido no poder carismático. As pessoas esperam a semana toda para ouvir um pastor ou um padre. Então, isso é dominação carismática. Nós não ficamos na televisão esperando o Bolsonaro falar ou o Caiado ou o Alberto falar. Nós estamos esperando, nós esperamos um pastor ou um padre falar a semana toda, né? Inclusive, porque ele exerce essa dominação carismática em relação a nós. A dominação legal, ela há sempre que a competência de mando esteja fundada de regras estatuitas, que o exercício do direito domínio seja congruente com o tipo de administração legal. Ou seja, a dominação legal, ela é exercida de forma bilateral e distintamente a qualquer pessoa, distintamente não, independentemente de qualquer pessoa, daquilo que ela seja, se ela é homem, mulher, rico ou pobre, mas a dominação legal existe para ser aplicada em toda a sociedade. O Estado, ele é fundamentado num Estado de direito, que é um conjunto de obrigações que todas as pessoas têm que cumprir, ok? Quem é que manda? Quem é que manda? E aí eu vou ser mais rápido aqui. Quem é que manda? Quem é que manda na dominação tradicional? É o senhor, é o paterfilhas, é o chefe, né? Por que que ele manda? Porque ele tem qualidade, ele defende a sua honra, ele vive buscando a sua própria dignidade, o seu próprio caráter, né? Quem obedece? Quem obedece são os súditos, os filhos, os servos, né? e todos aqueles que obedecem a dominação tradicional tem uma relação de dependência, né? Ou de privilégio, de privilégio porque a pessoa é uma pessoa especial, uma pessoa honrada, então eu tenho que ficar perto dessa pessoa, né? Na dominação carismática, quem que manda? É o líder, quem exerce liderança, né? Então é o líder, ele é visto como um herói, ele tem, por que que ele é visto como um herói? Porque ele tem comunidades especiais, quem é que se, que segue? Aqueles que são discípulos ou aquele que é apóstolos, né? Que são apóstolos, mas eu não tô falando aqui de discípulos de Jesus ou apóstolos de Jesus, né? Ou discípulos cristãos, não, estou querendo dizer discípulos são aqueles que seguem, seguem e obedecem, tá? Quem é, quem é que, o secto, né? Quem é que vai atrás? Aquele que é chamado de perdidor. Qual o fundamento dessa relação? A vocação, né? O sujeito, ele se, o sujeito, quando é carismático, ele se autopronuncia o líder, ele se autopronuncia aquele que é superior ao outro, né? Por quê? Porque ele foi recepcionado, ele teve uma vocação, tá? Ele foi vocacionado por Deus e etc. Na dominação, na dominação legal, racional, quem é que manda? A regra estatuita, né? Ou seja, a regra criada, a regra criada. Qual que é a regra criada? O direito, né? Qual que é a qualidade de quem domina? A qualidade de quem domina é a autoridade que está ali conferida no ordenamento jurídico. Quem obedece? Todos nós, todos os cidadãos, todos os membros da sociedade, né? Qual o fundamento da relação? A competência profissional. Em relação ao quadro administrativo, todos nós, a ideia da burocracia relacionada a ele. Ok? O que mais importante aqui nesse slide, né? É o conteúdo da obediência. Na relação tradicional, na relação tradicional, tá? A fidelidade é imprescindível. Muitas vezes, a gente fala mal de Deus e todo mundo, né? Tem muita gente que fala mal de Deus e todo mundo. Mas, geralmente, a gente não fala mal do nosso pai. E, se falamos mal do nosso pai, a gente fala mal dele de maneira bem reservada, né? De maneira bem reservada. Esses dias atrás, eu vi esse Queiroga, que é o ministro da saúde, que foi escondido pelo Bolsonaro, dando uma entrevista, e o repórter queria, cutucou ele, falou assim, queria que ele falasse mal do Bolsonaro. Ele pegou e falou, meu amigo, o negócio é o seguinte, eu sou ministro da saúde, eu não sou presidente da república, problema seu com o presidente da república, você está querendo saber, você pergunta para ele, não vem perguntar para mim, tá? Eu não vou falar mal da vida dele, ou dele, eu sou funcionário dele, então, eu sou leal a ele. Ele estava querendo dizer isso, eu sou leal a ele. A ideia de fidelidade. Então, muitas vezes, a gente obedece o nosso pai por causa desse sentimento, nós obedecemos aqueles que são mais velhos da mesma maneira, nós obedecemos o líder religioso, porque ele exerce, nós obedecemos um líder porque ele tem esse tipo de dominação e ele exige esta fidelidade, tá? Na relação carismática, o conteúdo da obediência está na crença e na fé. Epa, peraí, se eu não obedecer, eu vou para o inferno, não é mesmo? Então, não, tudo bem, então, vou ficar na igreja, eu vou obedecer o pastor ou o padre, então, é a crença, é a fé que leva à obediência e ao respeito, né? E aqui é disciplina do serviço. Disciplina do serviço que eu quero dizer, que nós queremos dizer, é que as pessoas têm que é que as pessoas têm que fazer aquilo que está estabelecido nas regras, tá ok? Aquilo que está estabelecido nas regras tem que ser observado, tem que ser obedecido, ok? Aqui tem exemplos, né? Nós não precisamos falar mais disso, né? Aqui tem exemplos disso daí, né? É, sultanato ou monarquia, né? O rei, ele tem essa dominação tradicional, né? O senhor de engenho, o chefe da família, a época do estado feudal, os brâmanes, os mandarins, os chineses, os hindus, né? Os clérigos das igrejas, as grandes famílias aristocratas ou oligarquistas. Então, são exemplos aí hipotéticos, exemplos históricos ou concretos da dominação tradicional, ok? Dominação carismática, né? Nós temos aí os missionários, os movimentos messiânicos, para trazer salvação, movimentos revolucionários, né? Populismo, né? Populismo. Tem muitos presidentes da república aí que aparecem como salvadores da pátria, como populista. Collor de Melo é um sujeito que apareceu desse jeito, como populismo, como populista. Jânio Quadros, um presidente que nós tivemos aqui no início da década de 70, né? E ele tinha um governo populista, porque ele foi eleito com o discurso de varrer toda a corrupção debaixo do tapete, né? E aí ele ganhou a eleição. É um discurso populista. Os profetas, um líder como Napoleão, Périx, né? Um líder religioso como Dalai Lama e Jesus, tá bom? Então, todos eles buscam essas... São exemplos de... Ah! E aqui, no Estado, dominação legal racional, nós temos o Estado moderno, né? O próprio Estado, que tem que garantir o direito, as empresas capitalistas, que são muito bem iraizadas, partidos políticos, nós vamos dar depois da prova nossa, né? Sindicato, universidades, né? Contemporâneas, administrações por parlamentos, comitês ou colegiados. Ok? Bom, nós não vamos estudar isso aqui, nós não vamos comentar isso aqui, porque não é objeto de estudo nosso agora. Na hora que nós estivermos dando prosseguimento ao estudo, aí a gente volta nesse slide aqui, né? Mas a gente... Vamos ler ele aqui rapidinho, tá? A dominação tradicional, o quadro administrativo, pode ser recrutado de modo tradicional, do modo recrutamento extratratimunial ou falta do quadro administrativo em seu sentido puro. Tradicional, né? A relação se dá por laços de piedade, vinculados entre senhor, recrutamento patrimonial, pertencente a linhagens, escravos, funcionários domésticos, em particular, ministeriais, clientes, colunos, né? Então, a relação se dá, assim, muitas vezes por dó, alguém da família dá emprego pro outro, pra que ele não fique lá enchendo o saco de dinheiro, né? E aí, então, é uma relação. E essa relação é baseada em vínculos de senhoria, tá? Tem um recrutamento extra-patrimonial, que é feito por relações pessoais de confianças, favoritos, livres, né? De qualquer tipo, por pacto de fidelidade ao senhor, legitimado como tal, funcionários que entram livremente nas relações de piedade, né? Então, eles acabam sendo os favoritos livres, né? Por exemplo, o sujeito foi trabalhar pro patrão, e aí ele cuida do patrão, o patrão adoeceu, ele anda pra cima e pra baixo como motorista do patrão, um exemplo, né? E aí, então, de repente, ele tá andando pra cima e pra baixo, tá sendo convidente do patrão, e aí acaba tendo uma relação de fidelidade ao seu senhor, né? E no quadro administrativo, nós temos uma relação burocrática, e o que vale nesse quadro administrativo é a relação de competência, né? De competência fixas, segundo determinadas regras objetivas. E aí, nós temos uma hierarquia racional fixa, a nomeação regulada por livre contrato e ascensão regulada, formação profissional, salário fixo e pago inteira. Tudo isso é o que nós podemos falar aqui com vocês de exemplo de dominação tradicional em relação ao quadro administrativo, tá bom? Vejam que é muito grande esse slide, né? Vale a pena vocês terem ele e ir lendo ele devagarzinho, tá? É aí ele fala da dominação legal, depois fala da dominação carismática. Não dá tempo da gente falar nisso aqui hoje com vocês, ok? E aí tem poder e ética. Nós vamos falar com vocês, na hora que estivermos ainda desenvolvendo o estudo de política, sobre a questão da ética, ética e poder. E quando nós estivermos aí estudando, também sobre Maquiavel, né? Poder e ética, há convicção? Existe ética de convicção? É? É poder e ética... Eu que apestudo. Foi o meu filhado que pegou o meu foninho aqui. Então, essa questão, nós vamos discutir isso com vocês depois, tá? Mas só para concluir aí... O poder tem limites? Sim, tem limites. E esse limite, então, depende sempre da influência. Então, nós temos uma escala de poder. Foi aquilo que nós falamos com vocês, né? Se a pessoa tem pouco poder, significa que ela tem nenhuma influência. Se ela tem um poder relativo, significa que ela tem alguma influência. E se ela tem um controle dessa situação, é porque ela tem muito poder, tá bom? Então, toda relação de poder é sempre parcialmente controlada. Não só por aqueles que a exercem, mas também por aqueles sobre quem ela exerce, tá? Poder tem limites? Sim, na medida em que ator A influencia ator D. E se ele tem mais recursos, né? Quanto mais recursos, mais ator A vai influenciar ator B, ok? Se ele tem menos recursos, lógico, ele passa a ter menos influência do que o ator A. Para quem quiser estudar política, é o poder, ok? Este livro aqui é coleção de primeiros passos. Vale a pena comprar. O Caíque, precisa de 10 contos. 10. É melhor que... Se você tirar o dinheiro aí da bebida para perder final de semana, né? E comprar um livro desse aqui, você está fazendo um grande negócio. Eu te garanto. O que é poder? Entender tudo isso que nós falamos, né? Gerard Lebrun. É um livro pequeno. 50 folhas. Dá para ler tranquilo. Outro livro muito bom. O que é política? Também coleção primeiros passos de outro sujeito, né? Wolfgang Léomar. O Príncipe de Maquiavel. Se vocês quiserem comprar, não precisa comprar os grandes pensadores, não. Que é muito caro. Mas o livro, coleção de primeiros passos, ou coleção de bolsos da Martins Fontes, custa 10 reais também, né? E os três tipos puros de dominação legítima, que é em Max Weber, né? Indicação de vendas, não, gente. Tem. O quê? Só tem indicações de locais de vendas dele? Ali na... Ali na... Na Barão do Rio Branco, de frente, onde é que é o antigo o salão do C.R.A., né? Grupo Recreativo da Polina. Tem uma livraria. Ali você pode encontrar. Tá? E tem uma livraria também do lado do fórum. Também pode encontrar esses livros que estão aqui, tá? Eles são baratos. 10 contos, 12 contos, você compra eles. Ou então a internet. também. O príncipe, para quem quiser, eu posso depois mandar, tá? Ele em PDF para vocês. Eu tenho ele aqui. Ok? Pois bem, gente, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Nós vamos ficar por aqui hoje. Terminamos o assunto sobre a questão do poder, tá? e... Eu sou de uma rua no celular, porque só tem dois anos. Eu nem bebo, né, professor? Ah, beleza. Mas come, né? Estou brincando, né, Caí? É isso aí. É porque você falou que sai no final de semana, não quer comprar a bateria do carro. É só brincando, tá? Tá tranquilo. Vamos lá, deixa eu fazer a chamada de vocês. Amanda Paula, Ana Paula, manda chuva, Ana Paula, para nós, por favor. André Moreira, tá chovendo aí hoje, já aguai, André? Ana Vitória. Choveu de manhã, de madrugada. Pois é. Arlete, Brenda, Kaique, Camille Barros, chegando o reclam do sol, quem está chorando, já está chegando lá. Giovana Marques, Giovana Beatriz, Gustavo Amorim, Iago Henri, Janaína Bispo, Janaína Bispo, para fazer comida. Está aqui, né? Estou brincando, Janaína. Jean, Jenny Salles, Jéssica Telles. Estou aqui, aí o Natan foi mandar meu nome e apagou. A pessoa vai apagar o B. Eu vi aqui. Júlia Alves, Leia, Luane, Marcos André, Marina. Presente. Ok, Mayla, Milena, Nathalie, Sara, Stephanie, Thiago. Mais alguém que eu não chamei o nome? Ok, gente. Então, tá bom. Ficamos por aqui hoje. Não, a Jenny, né? Não. Já fez até trabalho, recebi trabalho dela. Acho que nem não. Eu estou com dúvida da Mayla. Ah, tá bom. A Bruna, tá? Mayla, você não é novata não, não é? Talvez é novata aqui. Ah, é isso mesmo, que é tanta gente. Mayla, e como é que está a sua vida? É, eu vi ontem, mas aqui é novidade. Como é que está a sua vida? Está tudo certinho? Está tendo acesso ao Moodle? Aos materiais lá? É, eu sei, mas vai devagarzinho aí, que vai dando conta. Procura fazer o trabalho, tá bom? Se tiver dúvida, alguma coisa assim, pode falar com a gente, tá? Pega lá e me passa uma mensagem, alguma coisa assim, tá bom? Coloquei aqui, Métric. Então, tá. Desejo a todos vocês... não, tudo bem. Desejo, então, uma boa prova para todos vocês, uma boa semana, né? Que Deus nos abençoe a todos nós, e venha chuva, não tão forte assim, né? Mas que venha chuva tranquila para a gente. Ok. Então, tá bom. E que... é isso. Um abraço, então, para todos, tá, gente? Interrompendo aqui a gravação, e vamos que vamos. Até mais. Tchau. Tchau.